Tem que comemorar a título, se fosse eu, eu tava rolando aqui, enlouquecida, não falaria de outro assunto. Ah, mas é gauchão, é gauchão. Tivemos a chance de disputar e ganhar, não ganhamos. Parabéns pro Renato Gaúcho. Agora é o seguinte, 30 anos depois, demorou tudo isso pra ser tricampeão. E outra, eu já ganhei um título este ano, que o Grêmio perdeu pra nós na final, que foi a Copinha. Você não estava lá, e eu deveria ter te mandado um vídeo. Faltou um vídeo da Copinha, da Copa São Paulo, mas tudo bem. E eu tô triste, eu tenho sim uma inveja, mas já vou avisando. O dia que o Inter ganhar do Grêmio, vai ser o vídeo mais produzido da televisão brasileira. Você vai ter um vídeo pra guardar até ser o último dia, Renato. Ó, minha, posso falar? O meu sonho, o meu sonho, né? O seu sonho era que a Carol te mandasse um vídeo, mas isso não acontece. Não, mas conta aí, Carol, manda um vídeozinho, então, só pra nós. Ah, Carol, manda um vídeo pra nós aí. Para, Carol, aí não, aí tem mais um, Carol. O meu sonho é o Renato aqui, ó, sentado um dia aqui do lado. Não, o meu sonho não é ele. É a Renata, Renato Gaúcho e eu. Eu vou ficar só com os camarotes, ouvindo a resenha. Renato, parabéns pro Renato. Renato, você é um fenômeno. Por favor, mano, coloca de novo. Esse aí foi o melhor de todos. Coloca de novo aí. Olha lá, ó, olha o começo, que da hora, ó. Ó, passa. É muito longo, viu? Respirou fundo, ó. Meu Deus, não aguento mais, ó. E aí, Daniel? É nóis. Tudo bem? É louco. Oi, Renata. Oi. Tudo bem? Não. Tá vendo essa taça? Tá vendo essa medalha? De novo. Sou eu de novo. É que... Toda hora, né? Que fase. Tô te dando uma audiência. Não precisa, eu dispenso. O Grêmio é campeão toda hora. Então... Para de rir. Ele é um fenômeno, velho. Ele é um fenômeno, cara. Que hoje você deve estar feliz. Eu amo o Renato Gaújo. Eu amo o Renato Gaújo. Por um lado, é... Tristinha pra variar. Do outro lado, porque você tem que falar, o Grêmio é tricampeão depois de 30 anos. Tem que falar. Denilson, deita na loura aí. Ela é bonita, sorrindo. Ela fica mais bonita ainda quando ela tá... Eu dispenso os eros. Essa dupla dinâmica que apresenta um programa maravilhoso. Eu vou usar o Tite. Vai ter volta. Entendeu? RD. Renato e Denilson. RD. Você já lançou e olha. Eu só tô passando pra dar um... RD. Beijo pra vocês. Se liga você também. E o Grêmio é campeão de novo. Viu, viu. Tricampeão depois de 30 anos. Eu nem dei a volta olímpica porque tô cansado. Não aguento mais ficar rodão. Fazer o quê, né, Renato? Denilson, deita nela por mim porque eu tô cansado, entendeu? Tô indo comemorar com o meu grupo. Mais um título. O único título que o Grêmio disputou esse ano já ganhou. Essas outras competições só vão terminar ano que vem. E agora a gente vai entrar na briga bonito por essas outras competições. Mas eu gostei... Vai falar muito! Mas não termina! Tito tem que comemorar. É isso mesmo.